Brincando no celular, pois nunca vi brincar no celular. Pois todas as brincadeiras no celular são brincadeiras tecnológicas. Isso pra mim é o maior palavrão. Brincadeiras pra mim são roupa de forno, pular corda, quebra panela, estilingue e outras por aí. Pois você não sabe o que está perdendo. Brincando no celular viaja muito mais além. Como diz o computador, viaja até a vista.